O orçamento da União e a disputa pelas comissões permanentes em destaque com José Maria Trindade. Pois olha, os deputados e até senadores discutem sim as prerrogativas parlamentares depois da prisão de um deputado em pleno exercício do mandato por um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e depois a confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Alguns deputados e senadores se sentem inseguros diante desta possibilidade de prisão. Mas, na verdade, este não é o único assunto no Congresso Nacional. É claro que o orçamento da União é o grande debate e também a distribuição das emendas parlamentares. Mas a disputa imediata é, como sempre, pelo poder. E aí os partidos se lançam na disputa pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados, futuras relatorias e presidências das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, fez promessas durante a campanha eleitoral. Mas os partidos querem fazer valer a força partidária, ou seja, o número de deputados e de senadores, para ganhar esses cargos importantes. É o segundo escalão na Câmara, mas, olha, tem um poder muito forte. E onde há poder? A disputa, né? De Brasília, José Maria Trindade.